Música Rogério tem 18 anos e sempre estudou em escolas da rede pública. Conta que na periferia onde mora o ensino é defasado e falta informação e apoio aos adolescentes, mas resolveu transformar o contexto desfavorável em oportunidade. Conseguiu uma vaga em um curso de formação superior na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, uma das melhores do país. Hoje, Rogério dá aulas em um cursinho popular gratuito da cidade, com o objetivo não apenas de ensinar conteúdos, mas principalmente incentivar por meio do seu próprio exemplo. Até então eu não sabia que existia escola pública, universidade pública. Para mim era, sei lá, você ganhava uma bolsa, não sei, a universidade, o que eu sabia de universidade mesmo era mais pelos filmes das universidades americanas, ou seja, eu não tinha muita noção. Historicamente, a Unicamp matricula todos os anos cerca de 30% de estudantes que, como Rogério, vieram do ensino médio em escolas da rede pública de ensino. Desde 2005, quando a universidade implantou o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, o PAAS, o objetivo foi aumentar esse índice. O PAAS consiste em bonificar com pontos a mais na nota do vestibular aqueles estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas da rede pública. E nesse grupo, dará ainda mais pontos aos que também se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. A ideia é que os pontos ajudem a aumentar as chances de aprovação no vestibular e, além disso, a própria divulgação do programa sirva como incentivo para que mais alunos da rede pública se arrisquem no desafio de prestar o vestibular da Unicamp. É bem importante porque eles podem, eles se sentem mais confortáveis até para fazer a prova, não têm mais aquele medo, digamos assim, de encarar esse vestibular que é tão temido, o vestibular da Unicamp. Desde a criação do PAAS, o índice de inscritos de escola pública também girou em torno de 30% do total, assim como daqueles que são aprovados e matriculados, o que indica que as provas não seriam excludentes. Apesar disso, para muitos, as provas ainda são uma barreira. É uma grande barreira a gente conseguir entrar na universidade, porque no vestibular é bem difícil, né, e as pessoas que estudam na escola pública não têm a base que o vestibular exige. Se não fosse por essa oportunidade do Profis, muitos alunos não conseguiriam essa vaga aqui na Unicamp, pelo fato do vestibular ser bem difícil. Pela modificação do modelo que houve do ano passado e a retirada da redação, era algo até que a gente frisava muito como um diferencial que o conteúdo que talvez não tenha sido passado com excelência no ensino médio, ele poderia ser suprido por uma boa redação, por exemplo. Com o fim da redação, isso ficou um pouco mais difícil para eles. O PAES é novamente essa oportunidade de eles passarem para a segunda fase. Passados 10 anos da criação do Programa de Ação Afirmativa, muitas coisas mudaram no contexto do ensino superior no Brasil, e a Unicamp viu os índices de alunos de escolas públicas estacionarem. Era hora de promover alterações no PAES, para torná-lo mais efetivo e reagir às demandas da sociedade por maior inclusão na universidade pública. Em 2014, depois de aprovado pelo Conselho Universitário, órgão máximo da Unicamp, foi introduzido o aumento do bônus do PAES. A pontuação para estudantes de escolas públicas dobrou, e a Unicamp atingiu, então, 37% dos matriculados de escola pública, o maior índice já registrado. Porém, no ano seguinte, o percentual voltou à casa dos 30%, e a universidade aprovou nova mudança, desta vez, também no formato do PAES. A partir deste ano, os estudantes de escolas públicas participantes do PAES já vão ser bonificados logo na primeira fase do vestibular, e não ao final do processo, como vinha sendo desde a criação do programa. Além disso, a Unicamp aumentou e muito a pontuação concedida, que agora é de 60 pontos na primeira fase, e mais 20 se o candidato se autodeclarar preto, pardo ou indígena, e 90 ou 120 pontos em cada uma das provas da segunda fase. Uma ajuda que pode fazer toda a diferença na hora da aprovação. O que a gente espera é que a passagem da primeira para a segunda fase, visto que a bonificação atinge também a primeira fase, que antigamente não atingia, esta a gente espera é que, para a segunda fase, consigamos dar uma, entre aspas, bombada para jogar os estudantes para a segunda fase. Aqueles advindos de escola pública e os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. O pessoal de escola pública sente muita dificuldade, até mesmo para passar na primeira fase. Esse já é o grande problema, né? É um filtro muito grande, a gente percebe principalmente aqui no cursinho, porque antes da prova da primeira fase, tem bastante gente ainda vindo, né? Depois o número diminui muito, e a gente acaba de três salas, a gente diminui para uma sala só. Com relação ao conteúdo que vai cair na prova, esses alunos têm que ter como foco, tem que ter em mente que isso exige deles um preparo que tem que ser sistemático, metódico e comprometido. O que eu quero dizer com comprometido? Se eles tomaram a decisão de estar num cursinho e de entrar na universidade, isso tem que ser o foco principal durante aquele ano. que seja uma renúncia de festa, que seja avisar a família dele que ele está naquele momento estudando e ele precisa de silêncio. Ele precisa se armar de todas as armas que ele tem para cumprir com aquele compromisso, com aquela decisão. Decisão sem ação não é uma decisão. Como universidade pública, nós gostaríamos que a sociedade, que majoritariamente é carente e, portanto, necessita de incentivos, que ela tenha em mente que os seus filhos, que não têm condição de frequentar escolas particulares, têm, de fato, reais possibilidades de almejar um dos nossos cursos de graduação. No ano que eu prestei, eles eram só na segunda fase. Eu senti muito falta desses pontos na primeira fase. Inclusive, alguns outros amigos meus sentiram falta desses pontos também na primeira fase. Eu acredito que seria mais efetivo o sistema de cotas, mas com essa mudança do país já vai ser mais efetivo, o pessoal já vai sentir muita diferença. Na escola, muitos professores já desacreditavam de mim também, achavam que eu não ia conseguir, que era difícil. E está aí a prova, né? Hoje o que antes me desfavorecia, hoje me fortalece, porque quando eu volto nas escolas, eu sou mais inspiração por aqueles alunos que viam o meu dia a dia, viam o que eu passava e hoje eles estão se espelhando assim. E eu sou muito grato por essa oportunidade que eu ganhei. Eu, particularmente, estudo bastante lá dentro, procuro dar sempre o meu melhor para trazer tanto um retorno para a minha comunidade, para a escola onde eu estudei, tanto para os outros verem que a gente também tem espaço nesses ambientes. Música 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 Música